Música Eu sou o Diora, tenta nova geração Eu sou o Diora, tenta nova geração Eu sou o Diora, tenta nova geração Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção E eu já vou pegar o filho de emoção Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção E eu já vou pegar o filho de emoção O filho é com o poposão O filho é com o poposão O filho é com o poposão Poposão, poposão Tudo de novo Música Do segundo a sexta, esporro da escola Já vai, já vai, tudo que eu salto, tudo que não me rola Do segundo a sexta, esporro da escola Já vai, já vai, tudo que eu salto, tudo que não me rola Eu sou o Diora, tenta nova geração 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 Eu sou o Diora, tenta nova geração